Aqui em Paris, vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. E é dia de estreia do primeiro jogo para abrir a temporada. Paris Saint-Germain contra Liverpool. Villani, o time foi campeão na temporada passada e estreia hoje nessa nova divisão com o objetivo de fazer bonito de novo. E nada melhor do que somar três pontos já na estreia. Esse pode ser o começo de uma bela campanha. Salah carrega, vai descendo. Chega a marcação, chute bloqueado. Chega bem na bola, confirmado o escanteio. Bateu curto por ali mesmo. Salah bateu, bloqueia o chute. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Recebe Salah pra desempatar a tensão. A defesa falha, perde a bola. Apita o árbitro, falta. Começou o quente. Di Maria. Ricciardi. Draxler pediu, recebeu. Mbappé. Gol! Depois da blitz, é do PSG, cai o Ribeiro. O objetivo é causar o erro do adversário e retomar a bola ainda no campo de ataque. O Paris Saint-Germain faz isso como poucos. Mauro e Ricciardi. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Firmino. Vinaldo. Ricciardi. Que passe do Gueye. Bom passe em profundidade. O time ganha esse escanteio. Bateu por cima, na área. Neymar. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Fabinho. Fabinho. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Vinaldo. Sem falta, recupera. Olha só para empatar a tensão. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Chegou para fazer. Arrepia. E a chance era boa. O lance era perigoso. Mbappé. Mbappé vai progredindo. Mbappé. Ricciardi com ela. Estava adiantado o Ricciardi. Impedimento marcado. Roberto Firmino. Fabinho. Firmino com a bola. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Mbappé. Olha o PSG indo para o ataque. Bola cruzada para o Neymar. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Firmino. Intercepta na área. O passe. Intercepta na área o passe. E recuperou no ataque. Mané recebe. Mané recebe. Preciso. Recupera na área de defesa. Florenta na área de defesa. Florenzi. Neymar. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Desce no contra-ataque. Neymar. Olha o gol. Vamos lá. 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 . . . . . . . . Henderson . 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 Toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Draxler. Boa enviada de bola. Dá pra bater. Chega a marcação. Chute bloqueado. Marcação forte lá no alto. Pra sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Bateu pro gol. Icardi. Pega firme o goleiro e não larga. Fabinho. Bola enfiada. Olha o perigo. Belo desarme. Acaba o perigo. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Mbappé. Abre pelo lado. Tá com ele. Valoriza. Tem perigo. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Abre pelo lado. Vinaldo. Vinaldo. Probercio. Riordan. Jorginho. Vinaldo. Henderson. Alexander. Arnold. Fabinho. Mané O Liverpool vai pra cima Previriu cruzar pra trás Defesa segura Sem rebote O Paris Saint Germain Pode avançar pela ponta A ala tá aberta O árbitro dá só mais um minuto de jogo Fabinho Intervalo de jogo Por enquanto no placar 2 a 0 Tem toda a segunda etapa por vir Cai o artilheiro egípcio Salah não faz uma boa partida até aqui Vilani é só olhar as finalizações dele Pra gente ver que a atuação hoje Tá muito abaixo do normal Ele tem que chamar mais o jogo E definir logo Se quiserem reverter esse placar Rola a bola a saída do Liverpool Vamos para o segundo tempo O passe do Firmino Fica no meio do caminho Draxler Ricciardi De Maria com ela Recupera a posse da bola O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Dá pra sair o contra-ataque Ainda no contra-ataque Agarra com segurança Não dá rebote Tá na bola Henderson Bohamed Salah Mais um passe Tá acertando todas hoje Boa bola Bola boa Pra diminuir Defendeu Sobrou rebote Salva o goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi a sacaio Defesaça Se posicionou bem E teve ótimo tempo de reação Distribuindo bons passes Bom jogo Ricciardi Roberto Firmino Pra mandar pro gol Perdeu Era pra voltar pro jogo Que chance Caio Mas não pode desperdiçar Quando você tá perdendo o jogo Por dois gols de diferença Ainda tem jogo Eles chegaram bem Mas vão ter que continuar Buscando o resultado Van Dijk se antecipa Corta o passe Vinaldo O Liverpool perde a bola Passe interceptado Embatê recebe Cruzamento na primeira trave O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Mané Pode vir o cruzamento dali Bom corte Eles vinham com o perigo Pra diminuir Atenção O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Arremesso pros Reds Leu bem a jogada Intercepta o passe Pelo alto Pelo alto Toca pro Mbappé Bom passe em profundidade Mbappé Pega o goleiro Tá viva O goleiro fica com ela Pra tranquilizar de vez Caio É Tá precisando Dá uma respirada Porque a defesa anterior Foi espetacular Van Dijk Fabinho Henderson Recebe Salah Firmino com a bola Liga de fundo É esse canteio Bola curta Pode ser ensaiada Olha a chance Do contra-ataque Chega nele Pola enfiada Que golaço Frime Fime 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paulo de bala. Na bola, limpo, desarma. Tchau, tchau. Icardi. Que passe do Gueye. Icardi pra fazer. Defesaça, cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Escanteio cobrado. O cruzamento é pro Icardi. Teve desvio. É arremesso. Arremesso interceptado. Cobrou mal. Linda enfiada de bola. Não deu em nada esse ataque. O PSG tá cheio de espaço pra jogar na beira do campo. O PSG gira na frente da área buscando o espaço. Trabalha com paciência de bem-pé. Queline chega bem. Corta o passe. Rabiot deu boa bola. Pênalti pra tirar o empate do placar, Caio. Se sair o gol, eles vão ter que mostrar a reação logo. Esse é o tal do futebol. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era pra cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Muita calma e tranquilidade pra bater o pênalti. Ele já foi pra bola confiante. E não desperdiçou. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Quim Pember. Gueye. Draxler. Mauricardi. De bala! Carimba a defesa! Que passe do Draxler! Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. De bala! Intercepta a bola no ataque! Bateu! Vai fazer! Mbappé. Mbappé. Di Maria. Gueye. Tava de olho. Corta o passe em profundidade. CR7. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Boa chance pra tentar ampliar. É escanteio todo mundo na área. Bola direto. Viaja pra área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Bate na defesa. CR7. Bateu! Pegou! Olha o rebote! Vai tentar armar o contra-ataque. O goleirão trabalhou muito bem pra não deixar a bola em trave. Mauricardi. Olha o gol! 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 Da eficiência no contra-ataque mortal, Caio! A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa cochilou na mão. Marcação e eles não perdoaram. O gol! Bate! Bate! Mandina o nafo! Mara e cadê! Que jogão, Vilani. Olha os números da posse de bola aí na tela. Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo. E isso ajuda a explicar a igualdade no placar. O jogo tá bem aberto. Bom de assistir. E aparentemente, ninguém tá satisfeito com o empate. Ricardi. Fica na marcação. Alexandro joga sério e afasta. Já devolve o passe. A bola é do goleiro. O gol parecia certo em cima da linha, Caio. Que sufoco. O goleiro já tava vendido no primeiro... Olha só o desempate! Pura coragem, arrojo do goleiro pra sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Ricardi. Foi falta. O árbitro dava. Boa defesa. Sem chance de rebote. Temos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Iê, iê. Tentava o PSG por ali. O passo é cortado. Apita o árbitro e encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. Como é que foi o primeiro tempo do Ricardi? Conta pra gente. Ele meteu o gol, Vilani. Foi fundamental pro time nesse empate até aqui. Pode fazer a diferença no segundo tempo. Obrigado. Obrigado. Apita o árbitro. A bola rola no Parque dos Príncipes. Começa o segundo tempo. CR 7. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Chega Marquinhos e afasta. Arthur. De bala com ela. Salva o goleiro. Boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Quadrado. Carimba a zaga. Escanteio confirmado pelo árbitro. A chance é boa. Jogo empatado. Olha o placar. Bate, manda pra área. Joga a sério. Tira de soco o escanteio. A bola sai. Escanteio de novo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. Neymar. Draxler. Mbappé. Deu boa bola. Bola boa. Icardi. Ficou fácil para o goleiro. Tava na cara do gol. Que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Vilani. Vai tomar um puxão de orelha do técnico depois. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Toca no quadrado. Rabiou. Deu boa bola. Cochilou. E é pênalti. Não tem limite para pênalti. O árbitro aplica a regra. Aponta a marca fatal. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Gol! De quem não afina na hora da decisão, ele mete o pênalti no gol. Olha o replay. O goleiro escolheu um lado. ...mergulho... 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 E aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol. Florenzi. Outro toque preciso. Está gastando a bola bem demais no jogo. Mais um bom passe para ele. Está inspirado. Icardi. Bloqueia. Bloqueia bem. Eles tocam a bola. Tentam um espaço. A defesa fechada. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Cristiano Ronaldo. De bala. Cristiano Ronaldo com a bola. Tem tranquilidade. Procura o espaço. Linha de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo. Olha lá. Tudo igual. Bateu o escanteio. Na trave. E vai para fora. Ele testou bem. Quase, quase entra, Caio. A bola não entrou por capricho, Vilani. O cabeceio foi muito bem feito. Di Maria. E vai para fora. E vai para fora. E vai para fora. E vai para fora. Mbappé. Gol! Batida colocada para o fundo do gol. A gente mostra o gol do Mbappé pra você. É muito craque, Vilani. Deixou ele finalizar, é caixa. Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Tô curioso pra ver como o adversário reage. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? E tem arremesso por ali. Cristiano Ronaldo. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Navas, tava no lance. Draxler. Bola enfiada com açúcar e afeto. Cara a cara de peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele pega, Caio. Vilani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem pra sair assim. CR7. Vem ganhando o campo Cristiano Ronaldo. Ricciardo. Ricciardo. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. O jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos pro final do jogo. Que lance! Olha o empate! Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Fica com a defesa. Bola interceptada. Atenção! Pode ser a última chance pra empatar o jogo no fim. Chega firme, limpo e tira. Que espetáculo na arquibancada. A torcida inflamada não se contém. Festa do futebol! Segue a vitória, Caio. O time tá ganhando em cá. Que chance! Pra matar o jogo! Gol! 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 Pra liquidar o jogo! Falta pouco pra acabar. A vantagem vai pra dois gols. Bic, bic, bic! Marquei par! Mundo Maldiça! Nem dá! Dybala. Morata. Cristiano Ronaldo avança. Juan Cuarana! McKinney. McKinney. Cristiano Ronaldo. Deixaram a lateral livre. Gueye. Icardi! Icardi! Do PSG! Bic! 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 Scriper! No número 9! Moro Icardi! Termina o jogo! E o jogo! Para fazer valer o mando de campo! Vitória pra conta! Ganhou com folga e a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. O Icardi hoje simplesmente destruiu o partidaça do argentino! Ele foi decisivo demais hoje, Bilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. Eu sei que... Você está acompanhando com os tempos do��DD Chinat? Obrigado.